E olha só, segundo a Organização Mundial da Saúde, os afogamentos causam a morte de 40 pessoas por dia em todo o mundo. Nós vamos voltar a falar com o repórter Márcio Adalto, que está no Corpo de Bombeiros de Arassatuba. Márcio, por que nessa época é preciso estar mais atento, hein? Olha, André, a gente continua aqui trazendo serviço e orientação para a população. É mais comum realmente nessa época do ano acontecer afogamentos justamente por causa das festas de fim de ano, Natal e Ano Novo, as pessoas consomem bebidas alcoólicas em excesso e aí cria-se uma falsa coragem e acabam cometendo essas imprudências. Sobre isso, eu converso agora com o comandante do Bombeiro Militar, Humberto Comandante. A coragem mistura, no caso, com a irresponsabilidade? Exatamente, é um conjunto de fatores, né? O consumo do álcool, ele altera o comportamento, as pessoas ficam mais eufóricas, perdem algumas limitações que a própria mente dá, né? E isso faz com que elas tomem atitudes perigosas. A presença, nessa época do ano, de familiares ou outras pessoas também estimula a pessoa a querer mostrar algo, né? Querer se mostrar. E isso, dependendo do local, é perigoso. E quais são as orientações, então, nesses casos? Bom, para os banhistas, a prática do banho, né, que é natural, a gente recomenda que seja feita em piscinas, e se for em águas naturais, como represas, rios, que seja feita em locais com segurança. Nós temos as nossas prainhas municipais, que possuem guarda-vidas, que possuem demarcação de área de banho. Então, nós recomendamos que esses locais sejam utilizados para banho. Tá certo, eu conversei com o comandante do bombeiro militar, Humberto Chirotori. Muito obrigado pelas suas informações. Eu volto com você, Andréa.